Música Superior Tribunal de Justiça decide que titular de cartório não tem de pagar salário educação. As pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro não são consideradas como responsáveis por atividade empresarial. E portanto não podem ser enquadradas na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário educação. Esse foi o entendimento estabelecido pela segunda turma do STJ ao rejeitar o recurso da Fazenda Nacional que buscava reconhecer a validade do recolhimento pelo titular de cartório. Segundo a Fazenda, os titulares de cartórios, ainda que pessoas físicas, são enquadrados a empresas para fins previdenciários e portanto deveriam arcar com as contribuições que incidem sobre a folha de pagamento de seus empregados. No STJ, a ministra Suzete Magalhães destacou que a corte, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 362, definiu que a contribuição para o salário educação tem como sujeito passivo as empresas, entendidas como as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco das atividades econômicas, urbana ou rural, com finalidade lucrativa ou não. Ao negar o recurso da Fazenda, a Suzete Magalhães citou ainda decisões no sentido de que os tabelionatos são caracterizados como serventias judiciais, que desenvolvem atividade estatal típica, não se enquadrando, portanto, no conceito de empresa.